Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês no vídeo de hoje. Vamos falar sobre a possibilidade de saída do Jair. Além disso, tem uma notícia inacreditável que no futuro pode causar muitos problemas para o Atlético. E pra finalizar, Mauro César, Juca Kifuri, mais uma vez, falando do Atlético com opiniões impopulares. E pra você ficar por dentro de todas essas informações, assista o vídeo até o final, deixa um like, se inscreva, depois da vinheta eu volto pra atualizar tudo o que tá rolando nos bastidores do Galo. A primeira notícia do vídeo de hoje é pra falar sobre o Jair, que hora ou outra vem sendo especulado em alguns clubes brasileiros. O primeiro deles, como eu já trouxe em vídeos anteriores, foi o time do Grêmio. Renato Gaúcho, naquela ocasião, teria solicitado pra diretoria buscar informações sobre o jogador do Atlético. O Galo, por sua vez, virou pro Grêmio e disse que só negociaria o atleta por aproximadamente 30 milhões de reais. O Grêmio saiu da disputa e agora, segundo o apresentador Everton Guimarães e os donos da bola, o São Paulo é o mais novo e interessado nesse atleta. Você sabe muito bem que o São Paulo perdeu o Tietchê pro próprio Galo e agora tem uma lacuna a ser preenchida no tricolor paulista. Se o nome do Jair interessa a diretoria São Paulina, segundo o Everton Guimarães, mas segundo as informações iniciais que ele buscou, ainda não rolou nenhuma proposta, ainda não rola negociação entre os dois clubes. A verdade é que Jair, desde que chegou ao Atlético de 2019, alterna bons e momentos também no DM. Se não fosse as lesões, certamente Jair já estaria jogando na Europa. Porém, quando ele tem uma sequência, quando o Jair começa a jogar muita bola, sempre tem um ou outro problema físico. Isso vem preocupando parte da torcida do Galo que sabe que o Jair tem muito futebol, mas infelizmente ele convive com várias lesões ao longo desses anos aqui no Atlético. Hoje Jair tem 26 anos, ele tem contrato com o Galo até dezembro de 2023, já realizou 77 partidas, já tem 10 gols, ganhou o Campeonato Mineiro e é avaliado hoje em 2 milhões de euros. Eu gostaria de saber de você, você acha que está na hora de negociar o Jair? Você liberaria o volante para o São Paulo? Em quais condições? Deixa para mim aqui nos comentários porque a gente vai pular direto para a segunda notícia do vídeo de hoje, que é uma notícia muito preocupante. E é preocupante de verdade, chega a ser inacreditável os valores que estão sendo cobrados do Atlético. É uma chuva de processos nessa semana. Primeiro, sentença desfavorável ao Galo no caso do Rafael Carioca. Essa pode ser considerada até uma boa notícia porque inicialmente o Rafael Carioca queria ganhar mais de 4 milhões de reais nesse processo que ele movia contra o Galo. O setor jurídico trabalhou brilhantemente, vale lembrar, e diminuiu de 4 milhões e meio de reais, que era a pedida aproximada inicial do Rafael Carioca, para 750 mil reais. Quase sete vezes o valor menor que o Atlético terá que pagar. Fora isso, também teve o processo movido pelo atleta Adilson. Ele mesmo que teve que se aposentar após um problema no coração. E o Atlético colocou ele para trabalhar dentro do clube e rapidamente o despediu. Ele foi na justiça e o Atlético foi condenado a pagar a ele algo na casa dos 4 milhões e meio de reais. Se não bastasse tudo isso, tem um processo também movido pelo agente André Cury. É isso mesmo, André Cury foi o responsável há muitos anos e vinha sendo por intermediar algumas negociações aqui do Atlético. Ele foi o responsável por intermediar vinda de jogadores muito bons, mas também foi responsável por trazer peças que não deixam nenhuma saudade no torcedor atleticano. Mansur, Zé Welleson, Dylan Borreiro, Duda Mel, são vários os atletas que o André Cury tem participações. E a dívida dele com o Atlético chega na casa dos 45 milhões de reais. Na verdade, a dívida do galo com o agente desses jogadores. E agora, depois de vários questionamentos, de tentar entrar em contato, na verdade, com a diretoria do galo, reuniões canceladas e várias tentativas de comunicação com que o Atlético parcelasse e o pagasse em prestações, o Atlético não retornou segundo ele e ele entrou na justiça para cobrar o valor devido. O problema de tudo isso é o seguinte, eu vou explicar para vocês. Ele está querendo, na justiça, bloquear a venda do Diamond, está querendo, na justiça, garantir parte da provável venda de Guilherme Arana num futuro próximo e também de uma provável venda do Alan ou do Savinho. Ou seja, ele está ligado nas negociações do Atlético e jogadores com quem ele intermediou jogadores, ele quer ter participação quando o Atlético vender esses jogadores. Ou seja, cobrar a dívida, bloquear o dinheiro a ser recebido pelo clube Atlético Mineiro. Esse é um exemplo claro de que alguns jogadores não podem jogar no Atlético. Existem jogadores que sequer tinham condições de vestir a camisa do galo. E isso vem lá de trás da diretoria do Daniel Nepomucino. Vários jogadores estiveram do Daniel Nepomucino, Sérgio Sete Câmara, agora Sérgio Coelho tem que sentar com os 4 R's e aliar um plano estratégico para que não aconteça mais essas cobranças absurdas. E no Busines Day, que foi até adiado para o final do mês, tem que se explicar esse processo. Eu acho que os setoristas devem perguntar a quem estiver responsável pelas respostas porque desse monte de dinheiro que esse agente vem cobrando do Atlético. Porque você cobrar um milhão, quinhentos mil, dois milhões é algo que a gente já está acostumado. Mas deixar a dívida chegar em 45 milhões de reais e vários jogadores pífios realmente é preocupante. Realmente é inacreditável. Ainda mais visando bloquear venda do shopping e de vendas de jogadores como o Alan Arana e também uma provável venda do Savio. Então vamos aguardar. O setor jurídico do galo já mostrou que pode, não é verdade? Que consegue driblar tudo isso, diminuir dívidas, negociar muito bem. Vamos aguardar os próximos capítulos para ver se tudo dá certo. O Atlético tem que pagar. Porque se negociou, se prometeu, tem que pagar. Na verdade é ético isso, mas que pague apenas o que deve, sem aumento, como várias outras pessoas tentam fazer com o galo, sabendo que nós temos investidores. Bora falar então da próxima notícia. E a imprensa é assim. Espera o Atlético vacilar, espera o Atlético perder, principalmente no clássico, para tomar conta das mídias sociais. Tem sido assim já há algum tempo. Você cansa de ver eu vir aqui no canal defender o galo de Mauro César, defender o galo de vários outros, como o próprio Neto. Dessa vez foi o Juca Kifuri que detonou uma contratação no galo. Vou trazer para vocês um trecho rápido da participação do Juca Kifuri no programa Linha de Passe lá do UOL. O Hulk, o Hulk, eu já falei isso aqui. Eu acho que o Hulk definiu que tipo de jogador ele é quando foi um dos três escolhidos pelo Mano Menezes para jogar a Olimpíada de Londres e não conseguiu se titular. Ou seja, ele é um jogador limitadíssimo, sempre foi. Ele sempre foi isso, mídia. Ele sempre foi marqueteiro de si mesmo. A essa altura do campeonato, o galo investir nele era uma absoluta loucura, desvario. Eu recebi, ao criticar a contratação, recebi críticas de torcedores do galo dizendo ah, você também criticou quando trouxe o Ronaldinho Gaúcho. E é verdade. Todos criticamos que ele vinha daquela performance horrorosa do Flamengo. Nem tanto. Mas peraí, peraí, peraí. Estamos falando de um cara que foi. Era o melhor do mundo. A gente sabia. Porque se puder a cabeça no lugar e resolver jogar futebol, ainda tem muito a mostrar. Não é o caso do Hulk. Certamente não é o caso do Hulk. Como você viu, o Juca Kifuri detonando a contratação de Hulk e falando que avisou. A verdade sobre tudo isso é que o Hulk realmente ainda não chegou no Atlético. Ele não desenvolveu o seu futebol. Está em um período óbvio de adaptação. Todo jogador, como eu sempre falo, que vem do futebol chinês, que vem do futebol árabe ou futebol japonês, tem grandes dificuldades, não é verdade? De se adaptar ao futebol brasileiro. Porque lá o calendário é muito diferente. Lá os jogos acontecem muito espaçados. E o calendário aqui no Brasil é extremamente apertado. Então vários jogadores, quando chegam, tem muita dificuldade. E eu espero que realmente seja isso. Porque você pagar mais de um milhão de reais para um jogador e ele não fazer absolutamente nada dentro de campo é preocupante. Temos que dar tempo sim ao Hulk. Não estou defendendo que ele não deu certo. Porque está no início ainda da temporada. Ele tem poucos jogos com a camisa do Galo. Mas, obviamente, ele dá margem para a imprensa falar e dá margem também para a preocupação de nós, torcedores, que queremos ver um time pronto. No domingo tem jogo contra o Boa, que antecede a estreia do Galo na Copa Libertadores. Então, que o Cuca encontre a maneira desse time jogar, houve cobrança interna dentro do vestiário do Galo. O próprio Hulk participou disso. Então, tem que ter um alinhamento. Os jogadores têm que jogar mais, entregar mais dentro de campo, com raça, com vontade, erguer essa camisa que é muito pesada no cenário nacional e mundial e fazer justo, não é verdade? A esse planejamento, a esse projeto. Porque as competições são muitas. E daqui a pouco tem estreia na Copa Libertadores. Pessoal, eram essas as notícias do Galo na manhã de hoje. Gostaria que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal, compartilhasse nos grupos e deixasse a sua opinião aqui embaixo, nos comentários, a respeito da fala do Juca, a respeito também dessa dívida monstruosa do Atlético e, para finalizar, sobre a possibilidade de Jair vestir a camisa do time do São Paulo. Eu vou ficando por aqui, mas você sabe que eu volto ainda hoje com mais notícias e mais informações do nosso clube Atlético Mineiro. E aí E aí Vamos lá.